Ao lado da irmã, pai, mãe e sobrinha, Thaís comemora a conquista. Eleita com 4.739 votos, a vereadora mais jovem de Maceió é do PSC. A deficiência física causada por conta da meningite não foi obstáculo para que a primeira filha do casal, João e Eliane Guedes, lutasse pelo sonho de chegar à Câmara de Vereadores. Eu tinha certeza que Deus, primeiramente, eu sentia que ia ganhar e ia levar isso. Na Câmara Municipal, a vereadora de apenas 21 anos garante que vai lutar a favor da educação, saúde e garantias de direitos aos deficientes. A exemplo de Rosinha, da Aderfal, Thaís vai começar a luta na própria Câmara, onde não existem rampas de acesso. Tem que lutar. Com duas agora, vamos dizer, tem que dar certo. A mais nova representante do povo já estava com as malas prontas para participar de um reality show na Alemanha. Depois da eleição, os planos mudaram e Thaís já sonha com a carreira política. Eu quero trabalhar, mostrar. Já que eles me deram voto de confiança, agora eu tenho que dar o meu. Se eu prometi, eu quero cumprir e eu quero lutar para cada vez mais ir crescendo. Orgulhoso, o pai da vereadora acredita nas ideias da filha e desabafa. Na época que bateu na porta de muitos governantes, eu com ela no braço e muitos se recusou a atender, certo? Outros não atenderam, mas muitos se recusaram. Então hoje, talvez isso aí vai virar o quadro. Para a mãe, a filha é um exemplo a ser seguido. Eu me surpreendo muito com as coisas que ela fala. E quando ela fala as coisas, eu começo a rir. Porque eu não acredito muito nas coisas que ela fala e de repente acontece e está aí. Não deve desistir nunca. Que a vida continua, levanta a cabeça, segue em frente e lutar pelo que ele quer. Então depois, veja o seguinte. E aí